Alguns transportadores semicoletivos contactados pela nossa equipa de reportagem, dias depois do governo anunciar a redução do valor de aquisição de combustível por litro nas bombas, dizem-se aliviados e dão nota positiva à decisão tomada pelo governo. O meu próximo negócio é que o combustível baixou. Eu sentia mais ou menos, mas não estava a dar nada a rendimento, porque o combustível estava um pouco acelerado e o passageiro estava um pouco no paro. Então não compensa nada. Só pronto, fizemos o que fizeram. O combustível vai ajudar as receitas, porque estamos em tempo de crise, né? O S-Cornavírio vai nos ajudar muito mesmo, o governo pensou. Boa coisa, nós também estávamos mal, até só que não tínhamos como. Mas como pensou, já estamos bem agradecidos. Com este reajuste, as bombas obedeceram na totalidade? Obedeceram. Aqui na Zambésia, já estamos com esse valor, a necessidade de combustível. Estes dois transportadores, ao operarem em rotas diferentes, são parte de muitos outros que conversaram com a nossa equipe de reportagem. Por seu turno, proprietários e gestores de algumas bombas de abastecimento de combustíveis na Zambésia, disseram não terem sido lesados pela decisão tomada pelo governo no que redução do preço de venda de combustível por litro diz respeito. Não alterou em termos de consumo, o consumo está extremamente baixo, há uma queda de volta de 50% nas vendas, porque pronto, o país está praticamente paralisado, né? Então, isto está mal para o negócio. Muitas vezes, quando os clientes chegam, a gente atualiza para saber os preços. Há outros que não têm tempo de ver para a jornada e aí percebem que os valores baixaram. Mas é bom, vamos colocar até o final de hoje, à tarde, assim, para os clientes terem conhecimento. Refira-se que o anúncio da redução de um total de 2 meticais a litros de combustível decretado pelo governo foi recebido com enorme satisfação pelos transportadores de pessoas e bens ao nível da cidade de Kilimane, na Zambésia. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda, Kilimane.